Nas últimas semanas, o volume de más notícias para a ciência brasileira foi maior do que em muitos meses, anos, talvez até décadas da história do nosso país. Entre essas notícias, uma se destaca, porque atinge fatalmente a própria estrutura que sustenta a prática científica em todas as áreas do conhecimento. É o anúncio da iminente falência do CNPq. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Esse é o assunto da volta angustiada de Mídia e Ciência, em que eu, Marina Pezzo, proponho a reflexão sobre as causas e as consequências da crise no CNPq. A crise não é exatamente uma surpresa, mas no último dia 15, o alarme explodiu quando o CNPq comunicou a suspensão de novas indicações de bolsistas em um total de cerca de 4,5 mil bolsas de iniciação científica, mestrado e doutorado. No mesmo momento, o CNPq disse que a previsão é que o seu orçamento não seja recomposto. E com isso seriam suspensas já, a partir do mês que vem, outras 84 mil bolsas já implementadas. A mídia vem noticiando amplamente essa situação, inclusive a mídia internacional. E no dia 16, o assunto foi capa da Folha de São Paulo. A matéria na Folha é mais geral sobre o risco de paralisia dos programas federais como um todo e a suspensão das bolsas aparece como exemplo, junto com a interrupção no serviço de emissão de passaportes. Esse conjunto inusitado me alertou que talvez não seja muito simples compreender o impacto da crise no CNPq. Os passaportes são sem dúvida nenhuma fundamentais, mas se a gente interromper hoje a confecção desses passaportes, amanhã a gente já retoma se o recurso voltar. Mas o mesmo não acontece com a produção de conhecimento. Suspender as bolsas significa interromper pesquisas em andamento, deixando de concluir essas pesquisas e mais, jogando fora o dinheiro que já foi investido. Significa também deixar de formar pessoas e perder as pessoas já formadas para outros países. Por fim, significa deixar milhares de pessoas sem salário de um dia para o outro. O CNPq foi criado em 1951 como o primeiro órgão governamental que foi dedicado especificamente ao desenvolvimento científico. Desde então, ele foi um pilar do estabelecimento de um sistema nacional de ciência e tecnologia. Em 2015, que é o último ano para o qual a gente tem esses dados lá no site do CNPq, a agência era responsável por mais de 100 mil bolsas anuais, sendo quase 40% de iniciação científica e 20% de mestrado e doutorado. Por tudo isso, os prejuízos vão demandar décadas e não dias para serem revertidos. Um outro aspecto da cobertura que chama a atenção é a associação imediata, a falta de dinheiro e, a partir daí, a urgência da reforma da Previdência e do enxugamento do funcionalismo público. Eu não vou debater essas diferentes alternativas, mas eu tenho clareza que é fundamental a gente compreender justamente que existem alternativas, que são escolhas que são feitas. E que, portanto, a gente não está falando de caminhos exclusivos e inesoráveis. Discussões orçamentárias, decisões orçamentárias vão muito além do volume de recursos que existe. Elas são tomadas a partir de visões de mundo e projetos de país que informam essas escolhas que são feitas. A equação não é tão simplória ou transparente como gostaria de fazer crer o presidente da República que diz que não está saindo malvado, só não tem dinheiro. É fundamental que a população saiba do que está abrindo mão se não defender o CNPq e a pesquisa brasileira. Mas, para isso, é necessário, como eu já falei algumas vezes aqui, que a gente vá além das palavras de ordem, das súplicas por votos de confiança e reiterações do valor da ciência. É preciso contar, explicar, debater. As pessoas têm o direito de querer defender o CNPq, não a obrigação. Elas precisam conhecer, e mais do que isso, elas precisam ter chances de participar de alguma forma da ciência. Para que o povo, junto com a comunidade acadêmica e científica, não se cale, como previu Ricardo Galvão em sua volta à USP, depois de ser exonerado do INPE. Pesados pesares, é bom estar de volta. Até a semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho